o salve galerinha do youtube aqui com alegro a gente vai fazer um jogo de plataforma para isso eu vou recortar aqui vou mostrar como fazer né recortar pedaços de plataforma são vão ser os nossos sprites é bem simples é só recortar e colar num bitmap em branco da outro exemplo aqui que é este hacker do super mario aqui só recortar um pedacinho da plataforma e a gente pode estar utilizando esses sprites dos nossos jogos bem simples é só vir aqui no google imagem procurar algum sprites que interessa a gente tem vários exemplos aqui né tem os personagens se movimentando e tal o alex kid mega man é só escolher eu escolhi uma versão aqui do dragon ball né imagens linha do google eu coloco em várias posições para a esquerda para a direita para cima e para baixo esse aqui são os nossos sprites eu já colei eles aqui é de 60 por 50 cada um dos sprites eles tem que estar alinhadinhos né para o nosso sistema de forma organizada a gente só vai contar e tá trocando eles né vai ser a imagem original que achei na net vamos abrir aqui o dev criar um projetinho com alegro né só dá um nome vou chamar aqui de jogo de plataforma salvar a gente pega o nosso nosso arquivinho padrão que eu vou deixar na descrição do vídeo só copiar e colar né abre ele copia cola ali no projeto novo a gente fecha aqui que não vai usar mais e tá aqui mudar o nome aqui pra jogo de plataforma salvar aqui vamos testar nossa janela se ela abrir é porque tá tudo ok criar uma um quadrado aqui né para tampar a tela deixar o fundo cinza joia joia isso aqui é facinho todo mundo já sabe fazer quem não souber só ver os tutoriais anteriores né vou criar aqui um outro retângulo que vai ser a nossa nosso painelzinho para pôr os pontos às vezes etc vou utilizar essa imagem aqui chamar nossa imagem matriz aí do google a resolução da tela é 900 por 720 aqui a gente vai colocar os nossos objetos vai ser o player e os blocos tudo de tipo inteiro né a gente já fez aqui várias vezes até aqui tranquilo escrever aqui imagem né que é o nome do nosso colteiro ali agora a gente vai utilizar o masquer blitz para pegar o nosso personagem e vamos fazer um teste beleza inicialmente está aqui o nosso personagem né dragon ball joia joia vou mostrar como ele está aqui no mapa a nossa matriz é esse personagem é esse personagem do meio vão ser todos os do meio quando foram só vamos utilizar esses personagens aqui os demais a gente deixa para uma outra hora cria aqui a função dos controles de tipo void né control aí eu declarei aqui a gente vai criar control eu vou colar ela para ir mais rápido porque não tem segredo nenhum né se pôr para cima o y vai ganhar 10 a direção vai ser 0 e o n tile vai estar perdendo vai estar andando para trás né vai estar trocando as imagens a direção vai ser os personagens de cima de baixo etc direita a mesma coisa personagem vai estar ganhando 10 a direção vai ser 1 e o n tile vai estar ganhando vai estar trocando para frente ele vai estar sempre no 1 né que é esses do meio quando você soltar o controle você pôr para frente ou para trás ele vai estar trocando as imagens e a direção também a direção vai ser os bonecos de cima para baixo beleza agora vamos criar variáveis aqui para poder modificar direção vai ser dir vai iniciar com 0 também o n tile que vai começar com 0 vamos fazer um teste o nosso personagem se movimentando mas sem nenhuma animação agora aqui a gente vai colocar a animação né vai ser p.wx mais o n tile vezes 72 tá se movimentando tá se movimentando tá animando né só que a gente tem que mudar a direção também vou colocar ali no p.wy o n tile vezes 94 fazer um teste joia joia trocando a direção também só que tá muito rápido né vou diminuir um pouquinho aqui a velocidade aumentar o atraso na verdade né aí perfeitinho se movimentando em todas as direções no próximo tutorial a gente vai fazer os personagens pular né usando gravidade e tudo mais espero que o pessoal tenha gostado aí entendido qualquer dúvida é só postar nos comentários e até a próxima aí galera valeu tchau tchau tchau